A decisão não foi nada fácil. Mas sem dúvida é a coisa certa. Muitos do nosso povo se foram. Marcos, encontramos o que queria. Tem uns jornalistas logo ali. Temos que mostrar pra eles o que está acontecendo. Temos que mostrar pra eles. 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 Muito mais, deve ser melhor do que nada. Estão massacrando a gente do outro lado do arame farpado. Não há nada que a gente possa fazer. Não há outra saída. Eles vão matar a gente. A única esperança que resta é que a gente não morra por nada. Você é a esperança do povo. Confio em você. Todos confiamos. Não importa o que aconteça. Hoje fizemos história. Um, o que é isso? Tomei. 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 Isso não vai impedi-los. O que vamos fazer se atacarem? Resistir. É só o que podemos fazer. Acha que o Connor tem chance de conseguir? Nós estamos por nossa conta agora. Marcos! Marcos, vem ver! Marcos! Vim conversar com você, Marcos. Pode vir. Palavra de honra. Não vão tentar nada. Não vá. É armadilha. Eles querem te botar em campo aberto. Não vá, Marcos. Estou desarmado, Marcos. Só quero conversar. Eu preciso ouvir o que ele tem a dizer. E se te matarem? É um risco que eu toco correr. Em alguns minutos, as tropas vão atacar. Nenhum de vocês sairá vivo. Isso vai acabar. Você pode evitar isso. O que quer dizer? Renda-se. Renda-se. Eu te dou minha palavra que sua vida será poupada. Será detido, mas... Nenhum de vocês será destruído. O que houve com os outros androides protestando nos campos? Infelizmente, não havia jornalistas por perto para ajudar a salvá-los. Acabou. São os últimos divergentes. Se eu aceitar sua oferta, como vou saber que vai manter a palavra? Você não está em condição nenhuma de exigir garantias, Marcos. Agora tem que decidir se quero ou não confiar em mim. Eu não tenho medo de morrer. Se eu der a minha vida por aquilo em que acredito, então ela não terá sido em vão. Aquela androide... parece que... você... gosta dela. Você quer ela viva. Não quer? Olha, vocês poderiam ser livres. Poderiam deixar tudo para trás. Poderiam... começar uma nova vida longe daqui. Só vocês dois. A vida dela está em suas mãos. Faça a sua escolha e a salvaremos. Tá bom. Eu aceito. Fez a escolha certa. A vida do seu amigo está em suas mãos. É hora de decidir o que importa mais. Ele ou a revolução. Não escuta ele. Tudo que esse bosta diz é mentira. Se eu me render, como sei que não vai matá-lo? Eu só faço o estritamente necessário para cumprir minha missão. Está em suas mãos decidir se isso inclui matar esse humano. Esse humano não é nada para mim. Pode matá-lo se quiser, tanto faz. Tenho acesso à sua memória. Eu sei que desenvolveu um certo apego por ele. Está realmente disposto a deixá-lo morrer? Após tudo o que fizeram? Vai realmente dar as costas a quem você se tornou? Chega de falar! É hora de decidir quem realmente é. Você vai salvar a vida do seu parceiro? Ou você vai sacrificá-lo? Tá bom. Tá certo. Você venceu. É hora de decidir não. Quieto! O que está fazendo, Hank? Eu sou o verdadeiro Connor. Me dá a arma e eu dou um jeito nele. Não se mexe! Por que não pergunta alguma coisa? Que só o verdadeiro Connor saberia. Onde nos conhecemos? O bar do Jimmy. Eu fui a quatro outros lugares antes de achá-lo. Fomos à cena de um homicídio. A vítima se chamava Carlos Ortiz. Ele transferiu minha memória. Qual o nome do cachorro? Bruno. Sumo. O nome é Sumo. Agora já sabe. Atira nele, tenente. Meu filho, como se chama? Elliot. Escolhi errado, tenente. Eu cumpri minha missão. Pode me matar se quiser. Não faz mais diferença. Outro Connor vai tomar meu lugar. Ah, meu Deus. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Tchau. Tchau. E aí Finalmente Finalmente